Os locais de prova do Concurso Nacional Unificado vão mudar ou serão os mesmos que seria na data original de 5 de maio? Muita atenção para esse detalhe. O Ministério de Gestão e Inovação informou que vai tentar garantir os mesmos locais de prova para os quais você já estava direcionado. Mas, no dia 7 de agosto, você tem que entrar no site do CNU Panacês Grand Rio e imprimir o seu novo cartão de prova de confirmação de inscrição, porque o MGI disse que pode ser que os locais sejam alterados. Então, é fundamental você tirar o novo cartão, confirmar o seu local de prova para você não chegar ao destino errado. Ele vai ser liberado em agosto, faltando duas semanas para a prova. Lembrando que a nova data é 18 de agosto e você tem quase três meses para fortalecer a sua preparação. Aproveite as aulas de revisão que estão rolando aqui no YouTube gratuitamente para você e entre no nosso canal do WhatsApp exclusivo do CNU. Lá nós estamos mandando dicas de estudos para vocês, materiais gratuitos e para você participar tanto das aulas de revisões gratuitas como do nosso canal exclusivo, é só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Te aguardamos lá, uma excelente reta final, bons estudos e conte conosco para buscar a sua aprovação.